Quê? Eu pensei que hoje era dia 32. 32? É, 32 é o dia da gente beber. 32 é o dia de beber? É. Olha lá na boinha pra você ver. Mas não tem 32. Então não tem dia. Eu não tô achando engraça nisso, não. Nem eu. Nem eu tô achando. Eu tô achando desgraça. Eu não tô contente com isso, não. E eu também não. Olha, da onde você tirou isso? Hã? Da onde você tirou isso? Ah, eu vou saber de onde que eu achei isso. Tá uma vergonha. Isso daí não é vergonha, não. Isso daí... Ai, meu Deus.